Eu quero tchua 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 Já cantei barabará, já cantei berê berê Já cantei o tchua tchua tchua, pra você fiz lê 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 Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchua 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 Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse imbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede e te chamo de lagartixa A delícia, a delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista A delícia, a delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita A delícia, a delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista A delícia, a delícia Vem! Eu, eu, eu A delícia A delícia Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul as minas faz, o verão vai pegar Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchá-tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá Quando o DJ tocar Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau